Vossa Excelência, eu tenho dois assessores com problema de saúde. Um está internado no nosso próprio Néstor Andrade, Vossa Excelência demitiu. E o outro está grávida. E Vossa Excelência demitiu também. A minha está grávida é uma pastora que me assessora e que Vossa Excelência chamou aqui para pagar por fora. Vossa Excelência, não cometa esse crime. Se Vossa Excelência cometer esse crime, eu vou intervistar no último grau que for necessário para que Vossa Excelência parte do seu erro. Não cometa esse crime de pagar por fora assessores nossos. Sessão suspensa até que se resolva aqui essas questões de discussão. Vossa Excelência, eu pedi pela ordem. Vossa Excelência, eu não quero dar o teu direito de me pedir pela ordem. Eu só saio aqui, daqui, quando Vossa Excelência, eu tenho o direito de me pedir pela ordem. Eu não vou ser, o Vossa Excelência quer fazer a taxa. Eu não quero dar o teu direito de me pedir pela ordem. Eu quero dar o teu direito de me pedir pela ordem. Eu quero dar o teu direito de me pedir pela ordem. As redes sociais, eu sei teu merecimento. Eu sei que eu estou tendo esse merecimento. Eu virei Lula Estou gritando, volta Fernando Volta Aí teve alguns Que eu respondia dizendo Não, eu não vou voltar não Mas interditar Essa pessoa Que não conhece nada Ela disse Isso aí você pode voltar comigo Aquele Aquele que quiser interditar Pode voltar comigo Porque o erário público É que está sendo muito mal tratado Olha, olha aqui Olha aqui Situação A presidenta Efetivos Confusados A presidenta Entra na justiça Pede aos vereadores Para revogar O aumento de vocês Revogar o aumento De vocês Aumento não Reajuste Inflação O aumento Deve a inflação Que eu não fui nenhum irresponsável Então o aumento vai errar Que eu paguei Com o mês de dezembro Que eu paguei Com o mês de dezembro Pega a bolsa caramba Estou falando Viu? Olha aqui Que contracenso Olha aqui Que contracenso Cadê o ligério público? Cadê o ligério público? Olha aqui Olha aqui Que contracenso Pega Engana alguns vereadores Que lá Fica como o Luz da Feira Foi enganado Pela cara que o Luz da Feira fez Ou o Luz da Feira Muito dissimulado Ou foi enganado Ou foi enganado Um dos dois Você é Dissimulado demais Ou foi enganado Pega E canta o Luz da Feira Para revogar O reajuste Dos compulsados E o reajuste Dos comissionados Para casa Lovadores Com a mesma caneta Que a caneta Nem a favor ainda O dia do ordeu depois Cria 18 cargos Cria 18 cargos A daquê A daquê Ora minha pastora Minha pastora Ô pastora Obrigado meus corações Senhora Muito obrigado Já ouviu falar Que a senhora ora corre Muito obrigado E aí na mesma caneta Paixona de bola Paixona de fé Esses vergonhos Quando joga a caneta Em cima de mim Só uma pastora Para me tirar Das garras Dos satanais Esses vergonhos E aí Com a mesma caneta Cria 18 cargos Para dar quem ela quer Para tentar comprar Luz na feira Tentar comprar Alguém E dessa forma Cris aí Hoje Hoje Na mesma caneta Paulão E Zé Carmeiro Chega aqui Com a denúncia Que contratou Escritório de volgada Jura de trabalho De 450 mil reais Que nem um filho Queria Porque sabe Que é louca Que nem um filho Queria É meu Não Eu tive que convencer O filho Para colocar Ingrata Ingrata Totalmente Ingrata Por isso Que Zé Ronaldo Gosta dela Zé Ronaldo Estava certo Eu não sabia Excelente Mas não tem Desacordo Não Não tem Desacordo Não Desacordo Nenhum É Desacordo Nenhum Desacordo Nenhum Eu não quis Mais continuar E achei Que ela Sabe disso Que como eu Que ela E o filho Nela Não queria Tanto eu Como ela Tive que convencer O filho Para ela Vim Para 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 Casa Que gratidão Que gratidão Aí pega Com o povo Nosso Faz comigo Me denuncia O que você quiser Que você Senta atrás Para denunciar Vai atrás De denuncia Contra a mim Agora Não artiga Esse Pão Coitado Não Que eu Não tive Vendo Um peixe Grande Peixe Tem maiores Você É peixe Doar O cabanho A sessão De hoje A primeira Sessão Do ano De 2023 Foi bastante Conturbada A figura Principal Desses acontecimentos De hoje Foi o vereador Fernando Torres Que teve sua palavra Cerceada por diversas vezes E deu um depoimento Chocante Lá na plenária Da câmara Então o senhor Chamou o vereador De covarde Disse que a presidente Não está sabendo de nada Por que Essas alegações? É Foi um desabafo Em relação Ao que está acontecendo Esses últimos dias Da presidenta Da casa A vereadora Eremita E a imprensa E contar Muita mentira Contar mentira Que Existe funcionário Concursado Da casa Que ganha 50 mil reais Por mês Isso é mentira Não é esses valores E o que eu fiz Foi tentar Desmentir Tudo aquilo Que ela tentou Colocar A vocês da imprensa Passar para vocês Da imprensa Essas mentiras Não pegar o dinheiro E fazer o que ela fez Fez uma licitação Para contratar Um escritório jurídico Pagando 450 mil reais Isso é que Não deve ser feito O vereador Eremita Mota Colocou para remover Uma decisão Que foi sua De dar o aumento Dos funcionários E logo após Criar 18 cargos Muitos estão Chamando a presidente Da dama de ferro Da câmara Isso é um absurdo Uma mulher Com auxílio De alguns vereadores Ela revogar Um reajudo Não é aumento É um reajuste De inflação De vários anos Que os funcionários Não tinham E revogar isso aí E logo Em seguida Criar 18 cargos Altíssimo Cargo Que vai chegar A próxima A 8 mil reais Então isso é um absurdo Isso que eu falei Fiquei indignado E mostrei A nossa insatisfação É o que eu posso fazer Defender dessa forma Mostrar a nossa insatisfação E mostrar a vocês Da imprensa Que essa presidente Está agindo Completamente errado E a nossa insatisfação Essa é a gente Dela Obrigado.